A Malásia está investigando como foi introduzida no país a arma química utilizada para matar Kim Jong-un, irmão mais velho do líder norte-coreano Kim Jong-un. A informação foi divulgada hoje pela polícia local. Kim Jong-un foi assassinado com uma potente substância conhecida como agente nervoso VX. A substância é considerada como uma arma química e foi banida pela ONU. De acordo com uma análise preliminar, traços do VX foram encontrados nos olhos e no rosto da vítima. Kim Jong-un foi atacado por duas mulheres no dia 13 de fevereiro, no aeroporto internacional de Kuala Lumpur. Elas borrifaram um produto em seu rosto e ele morreu quando era transferido ao hospital. A polícia malai apreendeu as duas mulheres, uma vietnamita em uma indonésia e um químico norte-coreano e emitiu mandatos de prisão contra outros quatro norte-coreanos que também estariam envolvidos no crime. Além disso, as autoridades pediram permissão para a Embaixada da Coreia do Norte para interrogar outros dois suspeitos, um diplomata norte-coreano e um empregado da companhia aérea estatal Air Koryu. Desde o anúncio do crime, o governo da Coreia do Sul tem insistido que Kim Jong-un foi assassinado pelo regime norte-coreano. Obrigado. 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 Obrigado.